Uma notícia que nem é tão relevante e veiculada em vários Instagrams praticamente ao mesmo tempo. Seria coincidência? A gente já imaginava que não. Mas Léo Dias escancarou o que ele chamou de a máfia dos Instagrams de fofoca. Eu vou te contar todos os detalhes dessa história e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. Pois muito que bem, o final de semana foi agitado, teve a briga do Zezé de Camargo com o Rodrigo Faro. E eu já tinha contado todos os detalhes dessa história hoje, meio-dia, aqui no canal. Se você perdeu, o link tá aqui nos cards de informação. Foi por lá também que contei que hoje, 5 de julho, é uma data especial. Não, eu, Juliana Nogueira, completo 33 anos. 33 anos de muita edificação e fofoca, né? Se edificando. 33 anos de edificações com fofocas e muito mais. Pois muito que bem, me deixa aí seu aniversário. Diz aí, feliz aniversário. Vamos edificar, fofocar juntos. Me deixa seu feliz aniversário que eu vou ficar muito feliz, tá? Comenta aí. Feliz aniversário que eu vou gostar muito, vou dar coraçãozinho o máximo que eu puder, tá bom? Pois muito que bem, contei tudo isso hoje de manhã. Mas a treta, minha gente, a treta tava pegando preço ao longo do dia. Porque a história que começou ontem, o barraco tá pegando até agora. E eu vou te contar toda essa história em ordem cronológica. Por quê? Porque a treta dos Instagrams de fofoca, ela não começa ontem domingo. Nananina não. Ela começa em agosto de 2019, há quase dois anos atrás. Quando ele, Erlan Bastos, estava se consolidando como nome na fofoca, trouxe esse exposit, que basicamente é o mesmo exposit que o Léo Dias trouxe nesse final de semana. O que que o Erlan Bastos contou em 2019? Ele nomeou como se fosse Bolsa Artista. Ele disse que determinados Instagrams recebiam pra falar bem de um cantor e detonar outro cantor. Na época, ficou ali meio subentendido que seria favorecer o Wesley Safadão e detonar o Gustavo Lima. Foi mais ou menos isso que se entendeu ali nas entrelinhas. Acontece que o Erlan, na época, em 2019, chegou a prometer aí que teriam mais coisas pra serem ditas. E ele acabou não falando, o que fez com que essa treta perdesse força e ficasse pra trás. Domingo, mais conhecido como ontem, Léo Dias resgatou a polêmica. Só que dessa vez, com muito mais detalhes. Dando nome, sobrenome, dono e até valores. A postagem de ontem, feita por Léo Dias, não poupou detalhes e contou tudo. Você sabe que na internet existe hoje uma banca digital? Popularmente falando, é um grupo de Instagrams que eleva ou pode até mesmo derrubar um arroba na web. É tido como uma máfia que domina a rede social e cobra pra falar bem das celebridades. Vale deixar claro que a coluna Léo Dias não cobra pra divulgar nenhum tipo de lançamento de filmes, músicas e artistas. O cartel pode cobrar até 200 mil reais pela divulgação. Parece notícia, mas é paga. Parece relevante, mas foi o dinheiro que garantiu a divulgação. Uma fonte revelou à coluna que uma atriz global, quando precisou divulgar uma transformação nos cabelos, por exemplo, procurou essa banca digital e fez orçamentos em torno de 20 mil reais. A coluna descobriu também que quando o acordo é feito diretamente com a pessoa, os valores não costumam ser altos, giram em torno de 20 e 50 mil reais. Já fechando com marcas, o negócio muda de figura e pode chegar a 200 mil reais. Se você reparar que o mesmo artista está sendo divulgado muitas vezes numa mesma página, desconfia. Gravadoras que precisam bombar lançamentos de músicas também costumam pedir essa ajudinha às páginas e fazem parecer apenas uma notícia relevante e não uma publicidade paga por trás dos panos. Vale ressaltar que o trabalho de divulgação das gravadoras é importante. No entanto, a enxurrada de notícias ou informações banais só estão ali porque foram pagas. Outra informação relevante que a coluna teve acesso é que os artistas pop são os que mais usam a banca digital. Além disso tudo, dependendo da página de fofoca no Instagram que o famoso fecha a parceria, ele poderá alcançar um aumento estrondoso de seguidores na rede social. Quem paga 20 mil pode atingir até 28 milhões de seguidores. Quem paga 30 pode alcançar 60 milhões. E por aí vai. E é nesse momento que Léo Dias dá nome aos bois. E os perfis que fazem parte desse cartel estão Tricotei, Central da Fama, Gossip do Dia, Miga Sua Louca, Subcelebrities, Xuxa na Nave, Cutucadas, Babados, Rainha Matos, Garoto do Blog, Alfinetei, Nazaré Amarga, Choquei e Fofoquei. A coluna tentou contato com Murilo Enari, que é o criador da banca digital que gerencia a maioria desses perfis, mas não conseguiu retorno. O espaço está sempre aberto para o posicionamento dele. Se você está se perguntando se o Murilo é aquele que teve um romance com o Álvaro na época, lembra? Então, sim, é esse mesmo Murilo. É esse Murilo que inventou o Instagram do Rato, o Rato Genilson, a do BBB20, lembra? Então, é esse mesmo Murilo. O Murilo está associado, pelo que se entende aí, à Mind, né? Que é a agência da Preta Gil e também da Fátima Pissarra, que também é empresária da Luísa Sonza, se eu não me engano, enfim. Que daí, no caso, é a parte de música da Mind, que seria a Music Mind, de alguma coisa nesse sentido. Então, faz tudo ali meio parte da mesma coisa. O Murilo, né, inclusive, já apareceu ao lado da Fátima, ele falando sobre isso e tudo mais. Recentemente, ele deu uma entrevista e disse que ele, com 24 anos, já chegou aí a faturar na base de 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. A internet puxou essa entrevista depois dessa polêmica recente. Murilo, esse que desativou a sua conta no Instagram, não se posicionou e desativou a conta. Inclusive, é a mesma postura que vários Instagrams estão tendo nesse momento. Não falam sobre o assunto e os internautas apontam que os comentários referentes a essa polêmica são todos apagados. Pois bem, sobre esses 15 milhões de reais, muitas pessoas que criticaram, falaram que a fonte dessas informações seria a fonte Arial 12, ou a fonte Vozes da Minha Cabeça, porque seria muito fácil falar que faturou 15 mil reais sem comprovar esse faturamento. Depois dessas notícias do Léo Dias, as pessoas passaram a questionar uma outra visão dessa história toda. 15 milhões de reais faturados. Se tem nota desses 15 mil reais, esses 15 milhões de reais, foram feitos os devidos impostos desses 15 milhões de reais. Então, todas essas questões até burocráticas e que fazem parte de grandes empresas, que seriam essas empresas da Banca Digital, porque a Banca Digital é um perfil no Instagram, a Banca Digital é Dom Murilo, pelo que se entende aí nessa treta toda, e ele disse que faturou 15 milhões de reais. Seria ele sozinho, ele como empresa, ele com todos os outros Instagrams juntos? 15 milhões de reais. Esse dinheiro seria todo de marcas? Quais publicidades? Teria nota de todas essas publicidades? Seriam recolhidos os devidos impostos desses 15 milhões de reais? Então, todas essas questões começaram a pairar no ar depois que esse escândalo veio à tona. Só que a história, ela não para por aí. Quem acompanha, já contei. Quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, sabe que alguns desses Instagrams, inclusive, surgiram de forma muito duvidosa, forjando histórias mentirosas sobre a Globo, fingindo que era um assunto, que era uma coisa, pegando aí a separação de um casal global e inventando histórias sobre isso, que acabou viralizando, se transformando em um Instagram de fofoca, que trocou de nome e não tem nada a ver com o nome original da treta e finge que essa treta nunca aconteceu. Tem um outro Instagram aí dessa Banca Digital, que, no caso, é o Alfinetei, que, por diversas vezes, publicou notícias que eram falsas, notícias fakes, como foi o caso do BBB21, onde disse ali, né, sobre o Gil e sobre a Juliette, vocês estão vendo aqui no print do lado, uma coisa que também era mentira. A própria, né, equipe do Gil teve que aparecer para dizer que era uma fake news, e ainda assim, isso não aconteceu. Hoje à tarde, o Gil disse que vai processar um Instagram, que notificou aí, né, fazendo uma notícia fake sobre ele também. Eu volto em um outro vídeo para te contar essa história, mas tem uma outra personalidade que também está de saco cheio com o Alfinetei, que, nesse caso, é o Felipe Neto. O Alfinetei postou uma publicação falando que o Felipe teria ultrapassado o Whindersson Nunes em número de inscritos, né, ultrapassando ali e tal. E que o Felipe teria tweetado que disse que um dia ele chegaria lá. Felipe pistolou. Ele disse que não estava falando sobre isso, que estava falando sobre outras conquistas, né, dele, enfim, que não tinha nada a ver com o Whindersson Nunes, que essa questão de inscritos para ele é só uma capa e que, hoje em dia, ele não se preocupa mais com isso, que não tem nada a ver. Ele postou um vídeo no Instagram dele falando sobre essa situação e que não faz o menor sentido e que o Instagram Alfinetei estava publicando uma fake news e, mesmo que ele pediu para tirar a postagem do ar, o Alfinetei não tirou. Nos stories, o Felipe estava pistolado e disse o seguinte, olha só. O perfil Alfinetei se recusou a apagar o post mentiroso, canalha e sem a mínima vergonha na cara. Eles insinuaram que eu comemorei ter ultrapassado o Whindersson, sendo que isso sequer aconteceu. Minha paciência com essa gente acabou. Nenhum, absolutamente nenhum grande perfil de fofoca do Insta reverberou o fato do Alfinetei ter mentido sobre mim e ter tomado Exposite. Eles se protegem, se falam e são poucos donos. Eu aguentei bobagem atrás de bobagem desses perfis por tempo suficiente. Mentem sobre mim, atacam, debocham e jogam o público do Insta contra mim há anos apenas porque não dou um centavo pra eles e nunca darei. O Léo Dias hoje postou quais perfis de fofoca ganham dinheiro de celebridades e influenciadores pra só falarem bem e nunca criticarem. Ele só escondeu quais são os influenciadores. E ele sabe muito bem, um, principalmente. Que os perfis de fofoca anotem o que eu vou falar. Porrada de graça, eu não tomo mais. Se é de Exposite que esses perfis gostam, ótimo. Ai, Felipe, volta aqui e conta pra gente quem é o influenciador. Saiu assim, não contou. Conta pra nós quem é. Conta. Mas o Felipe não foi o único que ficou revoltado com essa história toda, não, tá? A Ana Paula Renô também fez uma postagem daí no Twitter dela. E aí ela disse o seguinte, olha só. Lá na publicação, ela disse... Ela repostou, na verdade, né? Ela fez um retweet de um internauta que disse... Eu lembro que esse perfil eu alfinetei e outros fizeram muita campanha contra a Ana Paula na Fazenda. Divulgaram até vídeo fake editado. Na época, achei estranho, porque ela conhecia os donos dos perfis e eles gostavam dela. Mas agora entendo. No mínimo, ela não quis pagar. Mas o barraco, ele não termina por aí, porque Lívia Andrade também resolveu se manifestar. Ela que recentemente brigou com alguns perfis de fofoca depois que teve a história dela e da Pérola Faria aí nas redes sociais e tal. Ela chegou a postar também prints da conversa que ela teve com o Gossip do Dia. A história aconteceu em dezembro de 2020, quando a Lívia Andrade estava envolvida nessa polêmica da separação do Marcos, da Audio Mix e da Pétala Barreiros. Tempos depois, ela percebeu que foi vítima de um ataque orquestrado de páginas de fofoca no Instagram, que acusaram ela de ser amante dele. Um dos assuntos mais comentados na época foi que Lívia estaria usando um tênis da Pétala, mas os perfis nunca publicaram a defesa da Lívia Andrade. Foi a própria Pétala quem divulgou em grupos de fãs no WhatsApp que Lívia estaria usando um par de seus tênis, que havia ficado na casa do seu ex-marido Marcos. O perfil Gossip do Dia entrou em contato com a Lívia Andrade para pedir uma declaração dela. Você não vai falar nada sobre o babado? A gente sabe que você tem ótimos argumentos. Eu estou ansiosa aqui. A Lívia explicou que não calçava a mesma numeração de sapato que a Pétala e que seria um modelo igual ao dela. Eu calço 36, esse tênis é bem comum. A gente compra fácil. Com certeza, ela tem vários artigos de luxo que eu também tenho. Aí o Gossip do Dia respondeu. Ela disse que era dela para um grupo de fãs e vazou. Até mostrou print pedindo tênis para o Marcos. No meu caso, trabalho a vida todinha para comprar minhas coisas, disse a Lívia. Aí o Gossip do Dia pergunta se ela já teve contato com a Pétala e tenta confirmar o relacionamento com o Marcos e disse que vai aguardar a Lívia se pronunciar antes de postar sobre o caso. Mas não foi o que aconteceu. O perfil postou todas as acusações contra a Lívia e em nenhum momento mostrou a versão dela para os fatos. Mesmo eu falando que calçava 36, a Gossip do Dia postou sobre o tênis como se fosse verdade. Não postou nenhuma matéria que é o calço 36 e a Pétala 40. Não postou nada da minha explicação mostrando a realidade dos fatos. Só postou coisas negativas e pejorativas, induzindo as pessoas a me odiarem, colocando ela como santa e eu como um demônio. A Lívia Andrade falou isso conversando com a coluna do Léo Dias. Foi assim com o garoto do blog, Rainha Matos e outros. Mandei provas de que eu estava sendo vítima de uma situação e nada. Agora não quero espaço, eu quero justiça. A Lívia está processando todos os perfis que apontaram ela como amante de marcos da Audiomix. E a Lívia ainda disse que entende que hoje isso foi um alvo de uma série de ataques orquestrados das páginas de fofoca com o intuito de manchar a sua reputação. Isso está acontecendo com a informação. Isso está acontecendo com a manipulação de coisas, de fatos. Tanto para exaltar uma pessoa quanto para destruir uma pessoa. E a gente cai mesmo, fica difícil, porque a gente vê uma, duas, três, quatro vezes com as mesmas legendas, com as mesmas intenções, os mesmos horários. Você acaba vendo ali, você está ali no Instagram, você vai vendo, 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 vendo. Uma hora aquilo entra na sua cabeça e você sente, você já sente repúdio, raiva, ódio, você já quer comprar a briga dos outros. E sem saber que por trás daquela aparência, por trás daquela caixa, por trás daquela coisa muito bem vendida, muito bem apresentada, tudo aquilo esconde uma mentira, tudo aquilo esconde uma intenção, seja para exaltar ou seja para destruir a vida ou a carreira de alguém. Isso acontece quando você coloca só um lado da história, uma história muito bem preparada, elaborada, escolhe palavras para colocar a manchete, são manchetes bem interessantes, bem sugestivas, e ainda induz os comentários, né? Deixa ali que as pessoas botem muita raiva, muito ódio nos comentários, e ainda se escondem por trás daquela coisa de liberdade de expressão, que existe um limite, né? De liberdade de expressão, falta de respeito, calúnia, difamação, enfim, stalking. É tudo muito bem orquestrado, inteligente. A maneira que escrevem, as manchetes, as palavras usadas, falam algumas coisas para provocar a sua raiva, o seu ódio, para que você continue o trabalho sujo nos comentários. E é assim que vocês acabam com a vida de alguém, que vocês acabam com a carreira de alguém, né? Ou pelo menos tentam. Tem gente que consegue, tem gente que suporta. E quem não? Já parou para pensar a injustiça que a gente comete? Quando a gente se mete, quando a gente se manifesta, quando a gente dá força para esse tipo de coisa, que não é verdade, por dinheiro, por poder, porque eles controlam milhões de pessoas. aí eles se sentem muito poderosos e faturam muito alto com isso. É um negócio bem complicado, porque quem paga para ser exaltado, para aparecer ali, também está na mão, né? Tem que ficar, ó, de bico calado, porque tem a conversa toda gravada e muitas vezes é até ameaçado. E quem pagou também para falar mal do coleguinha, para fazer inferno na vida dos outros, também, ó, tem que ficar ali, ó, na mão, comendo na mão. Por quê? Porque tem tudo gravado, tem tudo ali, ó, os prints e os prints, o povo joga os prints. Ai, ai, ai. Quando você for odiar alguém, sentir raiva de alguém, chorar, desejar o mal de alguém, não que isso seja certo, mas que seja pelo seu motivo, que seja pela sua opinião, não por algo que você leu, não por algo que construíram para destruir alguém. Sentiram raiva, ódio, me xingaram, me ameaçaram, escreveram coisas tão absurdas que eu não consegui nem mostrar aqui para vocês. Algumas coisas eu mostrei, mas era tudo tão pesado que eu não tinha como compartilhar aqui com vocês, sem ter feito absolutamente nada. Tudo porque leram em um, dois, três, quatro lugares no mesmo dia, quase na mesma hora, com a mesma intenção. Foram provocados, nunca postaram as minhas respostas. E olha, aqui teve alguns que me perguntaram pelo direct, e eu mandei algumas informações, provas, inclusive. Nunca postaram. Vou colocar o link de uma matéria que eu achei bem interessante, que eu quero compartilhar com vocês. Pensem por vocês, tirem a conclusão de vocês. Não permitam que manipulem os sentimentos e as emoções de vocês. isso que eu estou falando também é um conselho. Se quiser continuar deixando e permitindo também, é uma escolha só. Mas eu acredito que tinha muita gente que não tinha ideia, tinha muita gente que não tinha despertado para isso ainda. Então, é para vocês que eu estou falando, é para vocês que me seguem, que acompanham o meu trabalho. Muito tempo que não chegaram agora, não caíram de paraquedas na situação. Babado, né? Bom, a Marina Rui Barbosa, no Twitter, também tirou o corpo fora ao ser acusada de pagar. Um perfil disse, A Marina Rui Barbosa disse, Não pira e não envolve meu nome nisso, menina. Eu, hein? Trabalho muito e desde os nove anos. Não preciso pagar ninguém para falar de mim. Meu trabalho fala por mim. Eu ando zen, mas às vezes enche o saco. Mas daí você acha que não pode piorar? Pode! Nada é tão ruim que não possa ser piorado. Isso porque as pessoas começaram a levantar outras questões. Um perfil no Twitter fez uma thread sobre essa história aí dos Instagrams de fofoca. e apontou que, inclusive, postagens falando sobre a mudança de visual do filho do Jair Bolsonaro, como é que é o nome do menino? O Renan Bolsonaro? O que achavam da mudança de visual dele? Aí as pessoas já começaram a dizer que o quê? Que isso seria mais uma prova de que alguns Instagrams seriam pagos para falar de determinadas pessoas. De repente, uma série de notícias sobre o filho mais novo de Bolsonaro, o Renan Bolsonaro, começaram a pipocar em vários perfis das redes. O que não se sabia até o momento é que essas matérias são, na verdade, conteúdos pagos e quem controla é a banca digital. Uma postagem feita no Twitter levantava essa questão. Pois muito que bem, vocês entenderam como funciona o esquema, né? Bom, tem a Mind e a Mind gerencia várias dessas páginas de fofoca. Só que a Mind cuida da parte mais como se fossem das marcas, de grandes marcas. O Murilo também gerencia essas páginas de fofoca e ele também é um braço da Mind. Então, todo mundo ali está meio junto e misturado. Segundo o Léo Dias, as páginas são coordenadas por um gestor, o Murilo, mas em comum entre elas está a Mind, que é uma agência de publicidade. É importante ressaltar que a Mind não negocia publicidade para pessoas, mas apenas para empresas, marcas. Por isso, ela não tem nada a ver com quaisquer outras negociações que os perfis da banca digital façam sem o intermédio da agência. Os contratos fechados que tem como interveniente seguem regras para publicação e todas as normas exigidas pelo CONAR para conteúdos patrocinados. Só que após o enorme questionamento da real função desses Instagrams, a direção da Mind quer fazer uma peneira e selecionar apenas perfis de cunho verdadeiramente jornalístico e que saibam distinguir e principalmente informar o leitor sobre o que é notícia e o que é matéria paga. Segundo fontes da coluna, o que se estuda dentro da Mind é uma reforma desse conglomerado de perfis para que sigam algumas regras básicas para publicação de qualquer conteúdo dentro das páginas, como disseminação de fake news, uso de frases isoladas e sinalização de todo o conteúdo pago com hashtag publi, seja ele de cunho publicitário ou jornalístico. Babado, né? Bom, a Mind, pelo visto, não agencia de forma exclusiva com esses Instagrams de fofoca. O que acontece muito geralmente, né? O influenciador faz parte de uma agência toda e qualquer publicidade com este influenciador tem que passar pela agência. E isso já ia fazer com que a Mind conseguisse fazer uma boa peneira. Se eles tivessem a exclusividade das publicidades, além de tirar nota de tudo que é feito como publicidade, recolher impostos e tudo dentro da lei, eles conseguiriam ter o quê? Uma ideia do que os seus, né, agenciados estão postando, uma vez que eles teriam aí o domínio sobre todos os conteúdos vinculados pelos seus agenciados. Fica aí a dica, dona Mind. Assim que faz, que aí vocês vão saber tudo o que tá acontecendo. É fácil de resolver. Mas a questão é, será que querem resolver? Bom, o babado tá formado e a treta tá armada. Eu nem preciso te dizer a treta que isso tudo rendeu. E você, o que que acha? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Afinal de contas, agora você entendeu tintim por tintim em ordem cronológica de tudo o que aconteceu por aí. Eu te vejo daqui a pouco em um próximo vídeo porque eu tenho mais treta pra te contar. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal